Olá, Irmandade Games aqui, quem fala sou o DJ Boniel E hoje galera, um vídeo especial pro canal Trata-se de um presente que o Boniel ganhou da RM Produtos Personalizados É uma caneca, eu não sei qual que é o tema da caneca, o que tem aqui dentro Eu perguntei pro Renato agora, antes de fazer o vídeo Eu falei, ô Renato, eu vou fazer um unboxing da caneca aqui Fala pra mim qual que é o tema, pra um unboxing ficar mais preciso e tal Ele falou, relaxa, o tema é jogos Então tá bom, tá bom então, eu não sei realmente o que é Vamos fazer um unboxing É a RM Produções, faz caneca, faz camiseta, faz almofadas, faz porta-vinhos, enfim Faz todos os produtos personalizados, faz várias coisas Passem lá, o link tá na descrição do vídeo Passem lá e conheçam a loja da RM Produtos Personalizados Eu tô ansioso, desde a semana passada eu tô esperando isso daqui Chega em qualquer lugar do Brasil, viu A loja é lá de Santa Catarina Chegou aqui em Campinas, interior de São Paulo Então chega pro Brasil inteiro sem problema nenhum Veio muito bem embalado Tá escrito aqui nos quatro cantos aqui, ó Cuidado, frágil O Renato teve o cuidado pra mandar o pacote assim pra mim Acredito que esteja tudo bem Vamos abrir Eu tô com a tesoura aqui Eu tenho um porta-caneca que tá sem caneca Do Link E ele tá doidinho pra conhecer a caneca Vamos lá Eu tô esperando isso aqui faz tempo Muito obrigado, Renato Muito obrigado mesmo Vamos lá Vamos abrir Deixa eu usar a tesoura aqui Enquanto isso, galera Se vocês não quiserem olhar pra minha cara feia de felicidade Vai olhando pro videozinho aí do Cyberpunk 77 Que tá rolando aí no monitor Que é um jogo que vai sair o ano que vem Tirei aqui Tirando mais um pedacito aqui É, cara A coisa tá bem embalada Eu vou cortar aqui pra facilitar Essa aqui é só uma capa protetora Não estou estragando nada Tá legal É a primeira camada da proteção Veio pelo correio Chegou muito rápido Chegou muito rápido mesmo Parabéns, correios, pelo serviço A gente tá em época de pós-Black Friday E ainda assim O produto chegou bem rápido mesmo Ih, caraca Já tô vendo Ih, velho Eu tô apertando aqui, ó Dá uma olhada aí Ah, cara Ele falou que ia ter uma coisita Uma surpresinha a mais Além da caneca, cara Apresentão do Renato aí O que que é? O que, velhinho? Eu não acredito Eu não acredito, galera Ah, eu não esperava isso Eu não esperava isso aqui, velhinho Se liga só YouTube Boniel Games Agora, agora eu virei YouTube profissional, cara Dei até camiseta Cheiro de novo Que delícia, velho Muito obrigado, Renatão Gente boa esse rapaz O que que é isso aqui, brother? O que que é isso aqui? Dá uma olhada nisso aqui, ó Lencinho, cara Acho que o Renato viu o tanto que eu sou Quando eu faço meus gameplays Vamos mandar um lencinho pra ele também Lencinho personalizado Boniel Games Presente aqui da RM Produções Ó, agora eu vou poder enxugar meu suor assim De boa, cara Agora eu posso suar mesmo Agora vocês podem Agora vocês podem ganhar de mim E fazer suar no Call of Duty Nossa, velho Que coisa mais linda Que coisa mais linda, cara Isso é que é um produto personalizado, cara Eu acho que quem vende Sabe personalizar mais Do que quem pede, velho Eu não encomendei nada Ele que fez Dá uma olhada Deixa eu ver se tá focando legal aqui Pera aí Tirar essa bagunça daqui Deixa eu ver se não tem mais nada aqui, né Aqui é tudo proteção Embalagem O produto muito bem embalado Tá tudo certinho Dá uma olhada, gente Call of Duty Mobile Hoje Às 20 horas A gente faz live De segunda a quinta-feira Às 20 horas Ele Tomou cuidado De pôr o horário Aqui, ó Call of Duty Mobile E do outro lado da caneca Tantantantã Boniel Games Cara, tô muito emocionado, gente Tô muito emocionado mesmo Galera O link da loja Tá na descrição Desse vídeo Desse unboxing O primeiro unboxing Que eu faço no canal Espero que vocês tenham gostado Mas tem aqui o cartãozinho RM Produções Contato Opa Contato A luz tá um pouco forte Mas dá pra ler o número do telefone Se vocês quiserem entrar em contato E tem o link da loja Na descrição do vídeo Renato Spinassi Muito obrigado, Renato Meu amigão Obrigado por prestigiar o canal Por mandar esse presentaço De Natal Aqui Tô muito emocionado Mesmo Agora Eu vou ter Uma caneca Personalizada Linda Pra tomar minha água Que da hora, velho E com certeza Vocês vão enjoar De ver essa caneca aqui É isso aí, galera Os presentes da RM Produtos personalizados Foi a caneca De Call of Duty Mobile A gente faz live De segunda a quinta-feira Às 20 horas Quem curte É só colar no canal Que tem live Um lencinho do canal Boniel Games Maravilhoso Lindo Adorei Adorei Mesmo E A camiseta Camiseta Aqui, ó Youtube Boniel Games Presente da RM Produções Muito obrigado, Renato Muito obrigado, RM Eu tô muito emocionado Obrigado por vocês Prestigiarem o canal E mandar esse presente Maravilhoso Desculpa a bagunça Aqui, ó Deixa eu arrumar aqui Assim fica mais bonitinho Mandar esse presente Maravilhoso Eu vou usar muito Isso daqui Pra galera que tá assistindo O link da loja Está na descrição Desse vídeo Espero que tenham gostado Vão lá Visitem Prestigia RM Produtos personalizados Que esses caras São nota 10 O produto É de qualidade Tô confirmando Isso aqui Muito obrigado A todos Obrigado, Renato Deus abençoe você Sua família Os seus negócios Que tudo corra bem Que a gente esteja Numa eterna Upagem Na vida real Beleza? Muito obrigado Obrigado Obrigado